Viu a glocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os tralha tá com dinheiro, viu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem atração, dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão 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 É o argentino no beat, tá a vida Viu a glocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os tralha tá com dinheiro, viu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem atração, dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão Então toma colocadão, dos menor do plantão Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Mas como eu sou cara de pau, eu vou dormir aí Quando apertar a campainha, cê aperta o do verde Quando apertar a campainha, cê aperta o do verde É digg-dog, digg-dog, digg-dog É digg-dog, digg-dog, dog no grelim É digg-dog, digg-dog, digg-dog no grelim É digg-dog, digg-dog, digg-dog no grelim É o argentino no beat, tá a vida Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Mas como eu sou cara de pau, eu vou dormir aí Quando apertar a campainha, cê aperta o do verde É digg-dog, digg-dog, digg-dog no grelim É digg-dog, digg-dog, dog no grelim É digg-dog, digg-dog, digg-dog no grelim É digg-dog, digg-dog, digg-dog no grelim Quando apertar a campainha, cê aperta o do verde Quando apertar a campainha, cê aperta o do verde É digg-dog, digg-dog, digg-dog no grelim É digg-dog, digg-dog, dog no grelim É digg-dog, digg-dog, digg-dog no grelim É digg-dog, digg-dog, dog no grelim Ela quer foder a noite toda, pisada no verdinho Ela quer fuder a noite toda pisada no verde Dig dog, dig dog, dig dog no grelim É dig dog, dig dog, dog no grelim É dig dog, dig dog, dig dog no grelim É dig dog, dig dog, dig dog no grelim A treta dele só é skank, só rola o boldinho do boom Na treta dele só é skank, boldinho do boom Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Não sei se é magia ou se é fetiche Fico inspirada na onda do whisky Incorporelizações, parecem somente Dá um tesão do caralho, tô com fogo na buceta Vou de quatro na piroca, rebolando o brain e fita Vai macheta, vai Vai macheta, minha buceta Vai macheta, vai Vai macheta, minha buceta Vai macheta, vai macheta Vai macheta, minha buceta Vai macheta, vai macheta Vai macheta, minha buceta A TRL é que ela faz a festa Na pontona pica de quem não presta Vai macheta, minha buceta 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 Bota com talento, pode com pressão Bota com talento, pode com pressão É o argentino do beat, tá, vida? Na treta dele, só skank Só rola o boldinho do boom Na treta dele, só skank Boldinho do boom Já pra dona de maconha Eu fico cheia de tesão Já pra dona de maconha Eu fico cheia de tesão Não sei se é magia ou se é fetiche Fico inspirada na onda do uísque Incorporelizações, parece cena de filme Dá um tesão pro caralho Tô com fogo na buceta Vou de quatro na piroca Rebolando o brain e fita Vai, macheta, vai Vai, macheta, minha buceta Vai, macheta, vai Vai, macheta, minha buceta Vai, macheta, vai, macheta Vai, macheta, minha buceta Vai, macheta, vai, macheta Vai, macheta, minha buceta A terele é que ela faz uma festa Na ponteira pica de quem não presta Com a terele é que ela faz uma festa Na ponta da pica Vai, vai, vai descendo no pau Vai na ponta da pica Loguinho, safado, eu sei que isso é bela Caralho Quem falou que ela não presta Com a terele é que ela faz uma festa Na ponta da pica de quem não presta Com a terele é que ela faz uma festa Na ponta da pica de quem não presta Com a terele é que ela faz uma festa Ela quebra o canal Vai, bota com talento Fode com pressão Vai, bota com talento Vai, bota com pressão Vai, bota com talento Fode com pressão Eu gosto desse moleque Que soca, que mete Mete, cara de puto Bem trajado E o cabelinho Lourinho Pivete Sem camisa Me provocando Jote lá Pica macana Ai que delícia Pega a linha Quando vejo o meu vim passando Ai que delícia Pega a linha Quando vejo o meu vim passando GERVIO CD E a calcinha suando Imaginando Eu de quatro Eu de quatro Eu de quatro E essa piroca entrando Essa piroca entrando Pare a escena na mente E a calcinha suando Imaginando Eu de quatro Eu de quatro Eu de quatro E essa piroca entrando Essa piroca entrando Vem me botando de quatro Na onda dos que que eu fico excitada Só que essa piroca firme Até o talo Nessa safada Sou novinha Mas não sou boba de quatro Na treta Aguenta essa rola Vem fode e vai A buceta dessa cachorra Vem fode e vai A buceta dessa cachorra Vem me botando de quatro Na onda dos que que eu fico excitada Só que essa piroca firme Até o talo Nessa safada Sou novinha Mas não sou boba de quatro Na treta Aguenta essa rola Vem fode e vai A buceta dessa cachorra Fode e vai A buceta dessa cachorra Fode e vai A buceta dessa cachorra Pisca 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 Pim O tim de tralha A cara do enquadro Vou dar a buceta Pesse novinho safado Cintura ignorante, coisa linda e detalhe Minha xereca pisca mais que tubo de lançar no baile Minha xereca pisca mais que tubo de lançar no baile É o argentino no beat, tá vida? Eu gosto desse moleque que soga, que mete Mete cara de puto, bem trajado Cabelinho, loirinho, privete, sem camisa Me provocando jota de lá, pica macana, que delícia Pergalinha quando vejo o meu vim passando Ai que delícia, pergalinha quando vejo o meu vim passando Parecendo a mente e a calcinha suando Imaginando eu de 4, eu de 4, eu de 4 E essa piroca entrando, essa piroca entrando Parecendo a mente e a calcinha suando Imaginando eu de 4, eu de 4, eu de 4 E essa piroca entrando, essa piroca entrando Vem me botando de 4 na onda, deixa aqui que eu fico excitada Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Sou novinha, mas não sou boba de quatro na treta Aguenta essa rola, vem, fode e vai A buceta dessa cachorra Vem, fode e vai A buceta dessa cachorra Vem me botando de quatro na onda do skunk que eu fico excitado Só que essa piroca firme até o talo nessa safada Sou novinha, mas não sou boba de quatro na treta Aguenta essa rola, vem, fode e vai A buceta dessa cachorra Fode e vai, a buceta dessa cachorra Fode, fode e vai, a buceta dessa cachorra Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Um botinho de tralha, a cara do empate Vou dar a buceta pra esse novinho safado Cintura ignorante, coisa linda e detalhe Minha xereca pisca mais que tubo de lançar no bairro Minha xereca pisca mais que tubo de lançar no bairro É o agente, o libete da vida Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou Minha xereca pisca mais que tubo de lançar no bairro Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa e nem começou o filme Pois a tropa aqui do baile te deixa apaixonada Então, passa a porrada, buceta na bloc rajada Essa puta safada vai Passa a porrada, buceta na ponta da bloc Passa a porrada, buceta na bloc rajada Essa puta safada vai Passa a porrada, buceta na bloc rajada Essa puta safada vai Passa, vai, passa, passa, vai, passa, passa Passa a porrada, buceta na bloc rajada Essa puta safada vai Passa, vai, passa, passa, vai, passa, passa Passa a porrada, buceta na ponta da bloc É o argentino no beat da vida Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come minha buceta, come minha buceta Come minha buceta, come minha buceta Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come minha buceta, come minha buceta Pois é a tropa aqui do baile te deixa apaixonada Me embalou do MD, bate e deixa amorizada Tira sua roupa, sua filha da puta Coisa o GW te deixa inguissada Tira sua roupa, sua filha da puta Coisa o GW te deixa inguissada Então, passa a porrada, você tá na glock rajada Essa puta safada vai Passa a porrada, você tá na ponta da glock Passa a porrada, você tá na glock rajada Essa puta safada vai Passa a porrada, você tá na glock rajada Essa puta safada vai, passa, vai, passa, passa Vai, passa, 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 oi Passa a porrada, você tá na glock rajada Essa puta safada vai, passa, vai, passa, passa Vai, passa, vai, passa, passa, oi Passa a porrada, você tá na ponta da glock Troca tiro, noite e dia, de glocada preta A pistola atira, o do corte come buceta A tropa vai passar, um fúzio que não trepa E come xereca, e come varas xereca E come xereca, um fúzio que não trepa Troca tiro, noite e dia, de glocada preta A pistola atira, o do corte come buceta A tropa vai passar, um fúzio que não trepa E come xereca, e come varas xereca E come xereca, um fúzio que não trepa Eu te conheço, mulher, eu sei que tu se amarra no criminoso Nem adianta disfarçar, porra Mulher, tu bota a mão no chão, vai jogando essa bunda Que eu te conheço bem, e já sei da sua conduta Tu gosta de criminoso, tá xereca, pisca e tu fica maluca Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Que eu te conheço bem, e já sei da sua conduta Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura É o argentino no beat da vida Troca tiro, noite e dia, de blocada preta A pistola atira, o do corte come buceta A tropa vai passar, um fúzio que não trepa E come xereca, um fúzio que não trepa Troca tiro, noite e dia, de blocada preta A pistola atira, o do corte come buceta A tropa vai passar, um fúzio que não trepa E come xereca, um fúzio que não trepa E come xereca, um fúzio que não trepa Eu te conheço, mulher, eu sei que tu se amarra no criminoso Nem adianta disfarçar, porra Mulher, tu bota a mão no chão, vai jogar nessa bunda Que eu te conheço bem e já sei da sua conduta Tu gosta de criminoso, tu a xereca pisca e tu fica maluca Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Que eu te conheço bem e já sei da sua conduta Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Toma pirocada aqui, eu tô de bloco e rádio na cintura Obrigado.